Eu tô conseguindo ver aqui na tela os comentários, né? E como que eu ia responder perguntas sem ver os comentários? Vai ficar um pouco complicado. Boa noite, Aninha. Seja bem-vindo, viu? E hoje eu abençoo você e sua família. Eu tô ouvindo minha voz aqui pelo celular. E realmente quando eu falo, leva um tempinho pra aparecer aqui. E depois, as mensagens que as pessoas me mandam também levam um tempinho pra poder aparecer. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência com o delay, tá? Mas agora eu tenho duas formas de ver aqui as mensagens pra conseguir resolver esse pequeno probleminha aqui. Então, seja bem-vinda. Por enquanto, eu só tô vendo que tá a linha online. Ela mandou um oi pra você, viu, amor? Sim. A Carol mandou outro. Olá. E um beijo. Agora dá pra começar, né? A live, de verdade. A gente tá fazendo uma live híbrida, né? Uma live que tem duas etapas. Uma onde eu vou responder perguntas através do parô. E ao mesmo tempo, vou falar. Fazer um bate-papo sobre espiritualidade. E umbanda. Então, é muito bacana fazer uma live assim, porque a gente tem oportunidade de passar conhecimento. E ao mesmo tempo, orientar as pessoas que buscam terem respostas através do oráculo. E às vezes não tem condição de pagar pra fazer uma consulta completa. Então, assim, a gente consegue ajudar todo mundo. Essa live vai ficar salva no canal. No canal do YouTube, que eu sempre mandi essa estrela dourada. Então, é possível a gente ouvir várias vezes. E até poder entender melhor os conhecimentos que vão ser passados aqui hoje. Que, na verdade, são coisas bem básicas. Pra quem já é nosso amigo, ou segue a gente nas mídias sociais, ou teve algum tipo de interação com a gente através de oráculos, de terreiro, de centros. Sabe que a gente trabalha com a espiritualidade faz um bom tempo. Mais de uma década. Na verdade, tanto eu quanto a Carol. Me deu mais de dez anos, é bastante tempo. A gente tem cara de novinho, sim. Às vezes a gente tem cara de naturo, cara de despreparado. Eu sei que algumas pessoas olham pra mim e às vezes não dá um real. Mas a gente estuda. A gente se dedica. A gente é empenhado. A gente vai atrás. A gente teve bons professores. E pra que um aluno, um pulpiro, se torne um mestre, nada melhor do que bons professores. A gente tem até os nomes deles na nossa cabeça até hoje. Se eu falar aqui quem que me ensinou muita coisa, a Carol também falar. Nossa! São pessoas muito importantes na nossa vida. Dando sequência aí, né? Conforme foram entrando algumas pessoas, eu vou respondendo perguntas. Se você quiser, eu respondo alguma pergunta. Só você... Você já deve ter compartilhado, né? Com certeza. É só você passar a pergunta de forma direta. O seu nome eu já tenho, né? Estou até vendo aqui. E a sua data de nascimento, tá? Vamos lá. Um dos assuntos que está sendo mais pedido, está bombando, que nem diz um amigo meu, é sobre o retorno, né? Quando o terreiro vai retornar, né? Quando que vai ter trabalho espiritual. A gente recebe mensagem aí quase que diariamente, semanalmente, perguntando-vos, vocês vão voltar quando? Quando vai ter terreiro? Não só de quem já nos conhece, mas de pessoas novas, que às vezes passam frente ao nosso tempo e vê ali a plaquinha lá de que é terreiro. Ou às vezes escuta barulho de atabaque, ou barulho de gente cantando, quando a gente faz trabalhos particulares e restritos, né? Então, infelizmente, a gente sabe que estamos aí num momento de pandemia. Infelizmente, porque realmente isso está muito triste. Está acabando com a vida das pessoas. Literalmente, está acabando com a vida. Tendo ênfase a isso. E é um assunto delicado. Porém, a espiritualidade também floresce. Precisa de cuidados. Eu sei que está todo mundo ansioso, todo mundo querendo isso. Tendo, de alguma forma, se cuidar espiritualmente, ter um acalanto espiritual, ser aconselhado, abraçar um preto pé, pedir a bênção, o pai de santo, a mãe de santo. E falando nisso, estou gravando uns vídeos aí para ensinar umas coisas assim. Para algumas pessoas que talvez não aprenderem isso ainda. Então, como a gente está sentindo na pele, aqui, que está ficando cada vez mais perto da gente, a gente está vendo pessoas morrendo, que são próximas, que são conhecidas, que são amigos, a gente pôs um pé no freio. A gente estava, assim, tentando fazer dias, a gente estava tentando seguir a vida, mas a gente percebeu que estava chegando muito perto, a gente deu uma parada. Começamos aí a só fazer atendimento particular, né? Porque os atendimentos com cheiro aberto ao público geravam muita aglomeração. Então, é por isso que a gente parou. Mas o nosso atendimento particular continua. E por mais que já está sendo liberado algumas coisas, a gente ainda está um pouco receioso. Então, a gente tem uma estimativa de começar a fazer os trabalhos espirituais de novo lá para o mês 7. A gente até imagina que no mês 7, talvez, a gente já vai estar vacinado. pelo menos, a nossa idade, minha e da Carol. A gente está na mesma faixa etária. Então, a gente provavelmente vai voltar no mês 7, tá? Se tudo ocorrer bem aí. E isso vai trazer um grande alívio para muitas pessoas. A gente está fazendo algumas mudanças lá dentro do nosso espaço para poder receber todo mundo. Pelo que a gente está vendo, por tanto de pessoas que entram em contato com a gente, a gente está vendo que quando a gente decidir abrir, que a gente for abrir, mesmo sendo aos poucos, vai ter uma quantidade de pessoas alta, grande, para poder participar. Então, a gente está preparando um espaço ali no hall, ali fora, para que alguém, algumas pessoas fiquem guardando lá fora, outras pessoas fiquem guardando lá dentro, sem aglomerar tanto o nosso ambiente. E aí a gente vai seguindo e fazendo o que for possível. A gente toca uma umbanda bem light, no sentido de desgaste, né? A gente faz gira aberta ao público a cada 15 dias. Então, a gente não desgasta tanto o nosso corpo. A gente faz giras de quinta-feira, provavelmente a gente vai continuar fazendo de quinta, se der tudo certo, mas é de quinta-feira à noite. E aí é um dia com gira pública, aberta ao público, e um outro dia desenvolvimento mediúnico, para cuidar dos associados de uma forma espiritual e instruí-los por tudo que tem por vir quando a gente decide seguir o caminho da umbanda. Então, a gente, eu e a Carol, meio que toda quinta-feira tem a nossa responsabilidade. Agora, quem visita o terreiro como visitante só vai a cada 15 dias. E quem faz parte, quem são os associados, acabam indo assim, também todos os dias, todas as quintas. E isso ainda é muito tranquilo, porque em alguns terreiros que tem toda sexta-feira, por exemplo, gira de umbanda, ainda tem um outro dia, uma quinta-feira, gira de desenvolvimento mediúnico. E aí fica bem pesado todos os dias acompanhar esse trabalho. A gente conhece até um outro espaço, o Ser Divino, lá do Pai Luiz, que eles fazem gira quase que a semana inteira. E ainda tem gira de desenvolvimento no final de semana. Então, para quem acaba indo e quer estar lá o tempo inteiro, nossa, isso é muito desgastante. A gente acaba não tendo um vidro. Então, é por isso que eu digo que a gente toca umbanda light. uma outra coisa importante, né, que já falei aqui sobre quando a gente vai abrir, um outro assunto importante, e eu vou depois compartilhar esse vídeo com quem faz parte do tempo, que seria interessante as pessoas verem mesmo, porque esse assunto aqui é bem importante, as vestimentas, como as pessoas se vestem, tanto quem são os consulentes que visitam o Pinheiro, quanto os próprios associados ou o corpo mediúnico, que é assim que algumas pessoas chamam. Então, a gente vem de uma linhagem mais antiga, eu e a Carol, e a gente tem um certo receio com roupas purcas, isso antigamente era muito mais natural, né, falar, olha, se tiver com roupa curta não vai entrar no terreiro, né, se tiver com decote não vai entrar, se tiver com saia não vai entrar, aí a pessoa já não entrava, né, amor? Ela não entrava para dentro do espaço do terreiro, ela já ficava ali da porta, ela ia embora e ela ia aprender a lição que ela tem que voltar numa próxima gira com uma roupa mais comportada. Homem com camiseta regata, se tiver shortinhos também muito curto, não entra, tem que estar ali abaixo do juízo. Por quê? Né? O porquê disso é que é a parte mais interessante. Além de uma questão de a gente pensar que a gente está num local religioso e que a gente deve prestar mais respeito, não só com os nossos pensamentos, mas com as nossas atitudes, tem também, e aqui eu estou com um gancho para dois assuntos, tem também a questão fisiológica mesmo. Se um homem vê uma mulher com decote, ele pode acabar sendo distraído por isso, perdendo o foco e atrapalhando várias coisas, tanto ele em relação à própria esposa ou se ele não tiver uma pessoa, ele pode se atrapalhar numa questão espiritual, ele está ali com outra coisa, ele acabou sendo distraído com uma coisa assim. E tanto para a mulher, se vê um homem de shorts muito curto, de regata, pode acabar sentindo algum tipo de desejo, aí não tem como a gente negar ser hipócrita, dizendo que quem está lá dentro consegue se controlar e não pensar nesse tipo de coisa. Por mais que esse assunto não é explícito, as pessoas não falam isso toda hora, abertamente, esse é um dos motivos porque a gente também evita esses tipos de roupas e isso serve para os consulentes e para quem frequenta o terreiro. E tem um detalhe, por exemplo, a gente conhece a Umbanda mais moderna, que é dos dias de hoje, usando um gancho, uma piada que criaram chamada de Umbanda Nutella, por conta da geração Nutella que existe aqui nos dias de hoje, alguém disse que mulher não precisa usar saia, simplesmente a mulher entra no terreiro e vai lá na parte da gira e não usa saia, não precisa usar saia porque eu não sei nem explicar o motivo. E aí você pensa por que as Umbandas antigas, todo mundo, toda mulher usa saia e nessa Umbanda moderna, não estou dizendo que isso é ruim, e não usa. As mulheres que não usam saia, elas têm uma silhueta, têm um formato na cintura, no corpo e isso pode sim distrair as pessoas do sexo oposto ou de qualquer sexo. Pode sim distrair e acabam usando roupas apertadas e se não for roupa apertada, se não for roupa larga, mas a mulher tiver uma cintura muito grande, isso vai fazer com que as pessoas orem e vai causar distração e vai causar problema. Então, é muito estranho alguém dizer que tudo bem, não precisa usar saia. Então, é lógico que tem outros motivos, mas esse também é um dos motivos do porquê que a mulher usa uma roupa que cobre muito mais o corpo e os homens não usam roupas muito curtas, mesmo roupas grandes, para que não haja esse descontrole numa questão emocional. Vou usar a palavra emocional para pegar mais nele. Então, é por isso que a gente tem que já bloquear as pessoas na entrada, porque elas não estão com roupas para aquele momento de um culto religioso, de uma vida, de um evento, de um batizado ou de qualquer outra coisa que possa ocorrer dentro, não, não. Pegando aí um outro gancho, quer comentar alguma coisa, amor? A questão da saia também tem relacionado a não mostrar o corpo da mulher, a não ter uma calça transparente e... Ah, não, tinha outra coisa que eu ia falar. A Carol ia comentar alguma coisa aqui, mas eu acho que já foi algo que eu também já comentei e ela estava digitando alguma coisa que talvez eu não consegui ouvir. as roupas que os homens, as roupas que a gente usa dentro do corpo mediúnico, os associados. A gente, os homens geralmente usam filar, a gente tem a utilização do pano de cabeça, que serve para que a gente possa receber visitantes, você coloca o pano na mão e presta condolência, serve para você poder segurar as guias caso você não queira pegar alguma energia negativa, se alguém está caindo você pode pôr o pano de cabeça na mão e tentar não tocar na pessoa diretamente para que ela não se contamine com a sua energia nem vice-versa. Serve basicamente para bater cabeça, quando você vai notar você forra ali no chão e você bate cabeça no chão, não só por uma questão de que tem o seu pano, a sua cabeça vai bater no chão, tem a sua energia ali e tudo bonitinho, tem o fato também de que a gente está andando descalço no chão e o chão pode estar sujo e você não sujar o seu rosto e não passar nenhum tipo de bactéria para entrar no seu olho com algum tipo de gripe, por exemplo. Então, eu acho que eu já posso passar por um outro assunto. Já disse mais ou menos nos abre-fechos aí, mais nada não vando para quem faz parte aí do corpo medíunico. Como não entrou ninguém fazendo perguntas, eu ainda estou seguindo aqui com o que está programado, o que está no script. justamente para passar conhecimento adiante. Conhecimentos esses que são da base, não precisaria nem estar sendo reforçado em vídeos. As pessoas parecem que já deveriam ter nascido com eles, principalmente quem já frequenta um bando há muito tempo. comentar alguma coisa, amor? Não. Deixa eu ver aqui no script. a gente está atendendo de forma particular a parte pública, a parte que é aberta ao público, a gente não está atendendo, mas de forma particular a gente atende. Eu sempre comento isso nos vídeos. A gente atende com oráculo de búzios e com tarô baralho cigano, tanto online quanto presencial. Quando é presencial, também respeitando as políticas de saúde, afastamento, sem se abraçar, sem se tocar, todo mundo de máscara, álcool em gel, o basicão que a gente está seguindo desde quando começou a pandemia. Então, isso não me deixa exposto, tão exposto assim a outra pessoa e a gente consegue fazer uma coisa bacana com segurança. E, muitas das vezes, saem magias para se fazer, magias para proteção, ebola, limpeza espiritual, tudo isso é feito no terreiro de forma privada, de forma oculta, ou não aberta a outras pessoas. Então, quem tiver interesse, entra em contato com a gente, o telefone está na descrição da live, o telefone da mãe Carol, com 119-6461-8175. A gente tem um outro assunto muito legal de se pensar. A gente vive num espaço metropolitano, urbano, onde existem vizinhos, pessoas próximas, não é que nem antigamente que você ia para algum terreiro, antigamente não, que ainda existem terreiros assim, que o terreiro é afastado, longe, pode-se fazer barulho à vontade, pode-se fazer o que quiser lá dentro, sem ter preocupação se você vai incomodar alguém, se você vai oportunar alguma pessoa. Então, essa é uma coisa legal, a gente tem aqui duas formas de se pensar, e eu acabava discutindo, conversando sobre isso há alguns dias. Tem o que a gente chamaria de política da boa vizinhança, que é a gente pensar no outro, no vizinho, no próximo, como alguém que poderia ser a gente, então a gente faz coisas pensando que a gente não gostaria de incomodar o outro, então a gente evita barulho, a gente evita ser espaçoso, querer tomar conta de todos os locais do mundo, e outras pequenas coisas que a gente vai evitando para não deixar ninguém desconfortável. e tem a política do foda-se, que é quando a pessoa não está nem aí mesmo, sabe que ela quer incomodar e ela vai fazer de tudo que for possível para deixar alguém incomodado. E a gente tem que encontrar um equilíbrio nesse sentido. Tem horas sim que às vezes você precisa mostrar para o mundo e para as pessoas que você está ali também e que ninguém pode ficar pisando e passando por cima de você. E tem outras horas que você tem que fazer a política da boa vizinhança. Pensar o quanto você poderia não incomodar quem está perto de você. Infelizmente, encontrar esse equilíbrio não é uma tarefa fácil. Ainda mais porque encontrar um local para abrir um terreiro também é uma tarefa fácil, porque as pessoas não permitem isso. ainda mais o comentário da mãe Carol não é fácil você encontrar um local para abrir um terreiro com tranquilidade sem ter nenhum tipo de problema ou preocupação. No nosso caso a gente tem ali na nossa rua perto da gente vários terreiros. A gente tem até um terreiro que é nosso vizinho, vizinho de parede. de parede mesmo. Então a gente tenta em alguns momentos evitar ao máximo não incomodar, não ultrapassar limites. Essa que é a grande frase, não ultrapassar limites. Mas infelizmente nem sempre a gente consegue seguir essa linha de raciocínio. Mas o que eu proponho aqui é que a gente possa como ser humano encontrar esse equilíbrio, esse limite que eu falei. entre ser o bom vizinho e entre não ligar pra nada. Porque senão se a gente só for bonzinho as pessoas atravessam, passam por cima de você pisam e ainda reclamam porque você estava na frente. Lembra? Uma coisa é ser bom e outra é ser bobo. Uma coisa é ser bom e outra é ser trouxa. E que nem a Carol disse mas eu fui um pouquinho mais pesado. continuando aqui, né? Fala sobre os atendimentos da Kimbana que tem o terreiro em relação a Chipomba Gira e como que é feito. Legal. A gente é de umbana logicamente a gente é dirigente espiritual do nosso terreiro. Umbana tradicional. A gente também entende como umbana tradicional. Por que tradicional? Porque a gente tem uma visão um pouco mais antiga em relação a como ligamos com umbana com as pessoas com os orixás. E a gente também trabalha com Kimbana. e aí para quem não conhece essa palavra às vezes pode se assustar. Mas de um modo geral uma explicação para um leigo quando a gente usa a palavra Kimbana a gente está se referindo a Exu e Pumbogira. Então quando a gente fala eu trabalho num dia aqui com atendimento de Kimbana praticamente eu estou querendo afirmar que em um dia específico eu trabalho só com Exu e Pumbogira. que é um trabalho que se descaracteriza da Umbanda porque provavelmente ele não é um trabalho aberto para muitas pessoas é um trabalho mais reservado vai haver uma necessidade de troca provavelmente por doação ou por alguma outra coisa tem uma outra um outro diferencial até mesmo o próprio pedido o que a pessoa está indo buscar para que ela possa alcançar ela vai ter que fazer alguma coisa isso não é simplesmente só pedir né então nós trabalhamos dessa forma também a gente trabalha com atendimento de Kimbana atendimento com Exu e Pumbogira Simbana é a ciência que estuda Exu Pumbogira e Chimirinha linha da esquerda em específico não está relacionado a ser bom ou ruim entendeu porque o preto velho o caboclo eles podem fazer coisas que a gente pode encontrar e achar que é bom e na verdade não está sendo bom para uma outra pessoa está sendo bom para você então tem diferença entre o bem e o mal também entendeu sim agora eu fiz um grande comentário aqui e com certeza vocês conseguiram ouvir essas considerações dela que são realmente muito claras e importantes para quando a gente pensa na Kimbanda né então a gente tem um dia específico que a gente faz atendimento com Exu e Pumbogira né e a gente parou por conta da pandemia na hora a gente nem chegou a começar né a gente ia começar num sentido assim mais aberto divulgando muito mais mas a gente faz esses atendimentos particulares já há muito tempo né então é possível assim a pessoa chegar e falar eu queria fazer um atendimento particular com uma entidade aí a gente vai lá então tá bom então eu atendo você com Exu você vem a gente conversa eu te cobro tanto para fazer isso e aí se isso não se caracteriza como um atendimento de umbanda como eu já tinha explicado então quem tiver necessidade e interesse ou curiosidade entre um contato com a gente o telefone da mãe Carol é 1164-618175 e agende aí a sua consulta seu atendimento de quimbanda lembrando que a palavra quimbanda ela não tem a ver com o mal fazer mal ou coisa ruim tá nem para prejudicar ninguém a gente tem dentro da nossa cabeça uma questão muito forte com ética moral então a gente trabalha assim com Exu com Pumbogira faz atendimento mas a gente não faz faz nada negativo a prejudicar ali só explicando bem depois a gente vai fazer uma live falando um pouco sobre quimbanda um pouco de conhecimento que a gente tem a gente não é os mais fodas no mundo a gente vê um monte de estrela aí na internet ensinando e falando muita besteira algumas falando coisas muito interessantes outras falando besteira mas a gente está aí no caminho aproveitando esse gancho da internet as pessoas que não tem cuidado com o que elas veem com o que elas aprendem porque nem tudo que as pessoas postam é realmente verdade sim a Carol fez um gancho aqui que nem tudo que a gente vê na internet que a gente aprende no Google é algo que é verdade ou que vai fazer bem para todo mundo então infelizmente às vezes as pessoas vão lá vendo o Google alguém ensinando como fazer alguma coisa estúpida aí a pessoa vai lá e faz porque ela viu na internet e não é assim nem só na internet nem em livros quantos livros a gente já não viu de pessoas que estão ensinando coisas que não fazem sentido poderiam fazer sentido para ela naquela época naquele momento para aprender a viver a Umbanda você tem que estar dentro de um terreiro não adianta ver só livro ou fazer um monte de curso o curso vai complementar o conhecimento mas não vai trazer o conhecimento em si exatamente a vivência e a experiência a sabedoria tem da prática é igual não da teoria você só aprende aquele trabalho praticando vivendo aquilo exatamente só para a gente já ir finalizando eu não vi nenhuma pergunta aqui parece que só está eu e a Carol online e talvez a Aninha ainda e a gente está com 40 minutos de live eu estou para gravar um vídeo eu gravei um vídeo hoje e eu vou subir ele daqui a pouco falando sobre a importância da gente falar com alguém e usar um pronome de tratativa como por exemplo padre Fábio de Mello padre Marcelo sargento João excelentíssimo juiz Fernando ou pai Henrique mãe Carol pai Marquinhos pai Luiz por que a gente usa o pai ou a mãe Carol esse pronome para poder se referir àquela pessoa existe um porquê muito simples para isso e aí quem gostar do assunto vai verificar lá no nosso canal no YouTube o vídeo que eu vou subir hoje e depois eu vou lançar eu vou gravar editar e subir um outro vídeo falando do porquê pedir a benção eu já tinha criado alguns textos falando sobre isso que estão nas nossas mídias sociais mas eu ainda não tinha colocado isso em vídeo então eu vou colocar isso em um vídeo e vou passar para todo mundo que segue a gente que está junto com a gente nessa caminhada espiritual lembrando que fazer vídeo gravar vídeo postar conteúdo divulgar trabalho passar conhecimento não é uma tarefa muito simples algumas pessoas às vezes vê que você cometeu um erro de português na escrita vê o que você falou uma coisa de forma errada vê o que você pareceu viajar na maionese na maionese na hora que você fez algum tipo de comentário e quem está do outro lado não sabe o quanto é difícil você estar aqui pôr na cara para bater para tentar passar alguma coisa para alguém a gente a gente eu vou me colocar nessa situação porque eu já fui assim ou às vezes eu até sou a gente julga muito as pessoas e a gente não sabe o quanto o quanto dá trabalho fazer tudo isso então eu peço a quem nos segue que tenha humildade e paciência porque dá muito trabalho e não é fácil estar fazendo essas coisas é para finalizar a live os custos do terreiro a gente tem um terreiro que é jovem ainda a gente iniciou ele há um ano né amor esse ano faz tudo mas a gente já tem dinheiro antes disso é o terreiro com o nosso nome a gente tem há um ano né a estrela dourada terapia a gente já tem também há mais de quatro anos mas o terreiro mesmo é recente a gente entrou já começou a pandemia então a gente já abriu já fechou ficou fechado e estamos nessa até hoje então a gente tem poucos frequentadores a gente tem poucos médios né vamos chamar assim poucos associados então a gente tem pouca ajuda e não é só a gente né existe um monte de terreiro que está na mesma situação e tem poucos recursos para se manter e hoje em dia na pandemia a gente viu quantas empresas quantos terreiros né se fecharam por falta de ajuda então é por isso que quando tem gira né o pai de santo a mãe de santo ou algum responsável que está falando ali na frente muitas das vezes pede auxílio para as pessoas pede que as pessoas comprem rifa que as pessoas façam doação de insumos e suprimentos para os trabalhos às vezes pede doações mesmo financeiras assim como existe isso dentro da igreja das igrejas que tem aí pelo mundo e de outras religiões é sempre quem mantém geralmente né quem mantém aquilo tudo funcionando é o visitante é o consulente é a pessoa que vai lá precisar o seu trabalho ou vai se beneficiar do que você está fazendo de alguma forma então a gente como a maioria das pessoas não está tendo muita ajuda está tudo nas nossas costas a gente já sabia que isso ia ser assim a gente já sabia a gente já se preparou psicologicamente para isso financeiramente para isso sim mas a gente precisa da ajuda de todo mundo então o que eu quero dizer com isso é que as pessoas não se assustem quando a gente fala olha pessoal a gente está com uma rifa quem puder ajudar ajuda faz alguma coisa ou compartilha ou quem puder para os médios pagar mensalidade vamos ajudar o terreiro porque manter tudo isso não é fácil se chegar um dia que eu tiver que escolher entre alimentar a minha família e manter o terreiro eu realmente vou escolher a minha família vou escolher a minha saúde vou priorizar a minha vida o terreiro ele é aberto para o público para as pessoas para a minha espiritualidade para a minha satisfação junto com a de todo mundo que segue mas eu não vou pensar duas vezes se eu tiver que fazer uma escolha é difícil então é por isso que a gente pede para que as pessoas nos ajudem tá bom é eu vou compartilhar com as pessoas que frequentam esse vídeo e eu espero que todo mundo tenha paciência de escutar né mandar aí quase 50 minutos eu sei que ver live é um saco às vezes a gente não precisou responder nenhuma pergunta né mas a gente teve aqui o prestígio da Aninha que a gente já conhece há uma longa data muito obrigado Aninha por tudo que toda a parceria que a gente tem desde o início da nossa amizade foi lembrando uma coisa importante dia 23 é dia de Santa Sara nosso canal tem a oração e tem uma oferenda para ser feito cada um dia já tem lá amor? tem tem a eu ensinei uma oferenda tá só para finalizar a mãe Carol falou que dia 23 da manhã é dia de Santa Sara ela ela é a Santa Padroeira do povo cigano e ela também tem uma certa força uma certa não uma grande força na Umbanda porque ela realmente sustenta e ajuda a gente de muitas formas e no nosso canal no Youtube já tem lá vídeos lá uma oração da Santa Sara da Kali e alguns agrados que podem ser feitos para elas tá bom? confiram lá eu tenho certeza que vai ser do agrado de todos então eu vou me despedindo aqui agradeço de coração quem pôde participar quem pôde ouvir depois gratidão e quem quiser que a gente continue fazendo lives sugerindo temas de vídeos de postar conteúdo e conhecimento manda pra gente no particular manda mensagem pra mãe Carol e vai ser sempre um prazer às vezes tem alguns assuntos que são da dúvida de muitas pessoas e às vezes a gente tem tanto conhecimento tanta informação dentro da nossa cabeça e se esquece de falar de alguns tipos de assunto tá bom? vai ser um prazer a gente passar essa informação se a gente não souber a gente vai se especializar pra poder falar porque infelizmente a gente sabe que tem muita gente falando coisas que não está preparada pra poder falar então falta estudo pra muita gente e é isso que a Lodumara abençoe cada um de nós pra que a gente possa ter uma semana um final de semana e uma semana que vem abençoada Axé o Lodumara e gratidão e aí o Lodumara e aí o Lodumara e aí o Lodumara e aí o Lodumara